O item 32, que foi o processo 48.524.3.2007.7, o diretor relatou o doutor Julião Coelho. Por meio do despacho 2782 de 2012, a diretoria, entre outras determinações, estabeleceu que até que a Eletronorte consiga realizar o aproveitamento dos créditos tributários referentes ao ICMS, é cabível o reembolso do valor correspondente ao imposto incidente na compra de combustíveis pela concessionária para geração de energia elétrica nos estados do Acre, Amapá e Rondônia, nas competências de janeiro a dezembro de 2008. Em 11 de outubro de 2012, a Eletronorte noticiou que a Eletrobras reembolsou o valor histórico do ICMS incidente sobre a compra de combustíveis nas competências de janeiro a dezembro de 2008 e requeriu, fosse feito em seu favor, depósito complementar equivalente à correção monetária dessa quantia ao relatório. Esse é o 33 mil ou esse é o seu do Eletronorte de evolução do Coelho? Esse é o 32. O 32. Não, que ele anunciou o 33 primeiro. Foi anunciado o 33? Hoje eu acabei de julgar o 32, então. É melhor. É só chifitar a minha pasta aqui. Bom, procuradoria. Não houve consulta à procuradoria. Está todo mundo com o voto aberto aí? Sim. O pessoal é rápido ainda. Desculpe a mim pelo engano. Bom, aqui é simples. O que pede a Eletronorte é que o valor que nós entendemos que ele era devido seja devolvido com correção. Houve a devolução, mas o valor histórico. Eu estou tão somente deferindo o pedido. Trago só uma jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça para deixar claro que a correção monetária é devida, ainda que não seja expressamente prevista. Passo, portanto, ao dispositivo. Do exposto, considerando que consta do processo inteira, eu voto por definir o pedido formulado pela Eletronorte a fim de determinar a Eletrobras que promova a correção monetária do valor histórico dos reembolsos do ICMS incidente na compra de combustíveis pela concessionária para geração de energia termoelétrica nos estados do Acre, Mapai e Rondônia, nas competências de janeiro a dezembro de 2008, e que realize depósito complementar em favor da Eletronorte. Tchau, voto. Ok, discussão? Aí, estaríamos definindo qual é o índice que devemos usar? Não, não. E não precisa? Eu acho que eles têm um índice lá que é praticado na CCC. Aí eu deixei esse lente. Imagino que o índice não vai ser um problema, né? Acho que tem um índice que a Eletrobras utiliza para esse tipo de operação. Não, não sei. A minha ideia é deixar para a Eletrobras aplicar o que é o padrão lá. Não seria fixarmos um índice aqui. É, a minha dúvida é se tem esse padrão, né? Se existe ou não? É, porque lá está entre mãe e filha, né? Então, a minha preocupação é que se existe um padrão, concordo. Poderia eventualmente mencionar até que usando o indexador, mas eu não sei se tem. Tá, aí se não houvesse, a gente fixaria IPCA? Talvez IPCA. Aí eu faço a consulta, se houver o padrão, fica o padrão, se não houver o propão IPCA. Já propõe IPCA e já fica aprovado com o IPCA. Se houver concordância, eu faço a alteração depois. Tá bom? Ok. Tá em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor, então, decidiu. Deferir o peito formulado para o eletronóstico e determinar o eletrobrás, que promova a correção monetária do valor histórico do reembolso CMS, dentro da compra de combustível do funcionário para a geração de energia elétrica, no estado de Acre, Amapá, Rondônia, as competências de janeiro e dezembro de 2008, que realiza o depósito complementar a favor do eletronóstico. Então, isso já fica acertado também, se não houver um índice já definido nas regras de reembolso do CCC, que fica definido que essa correção será feita pelo IPCA.